Música Música Salve salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Trazendo aqui pra vocês mais uma buildzinha aqui de arco Uma buildzinha de arco aí pra tá encarando o Valhazak velado galerinha Na realidade é um upgrade que eu fiz nessa build aqui Eu mudei aqui algumas coisas aqui E foi aí uma dica que me deram aí pra utilizar E eu vou lá, vamos testar aqui pra ver se realmente a build é eficaz aí contra o Valhazak Belezinha galera Mas antes disso lembrando a vocês, não esqueça daquela assinalada no joinha Quem puder aí compartilhar meu trabalho, né Chamar os amigos, a galerinha pra conhecer meu canal Se gostar de se inscreverem, eu agradeço demais galerinha E também lembrando a vocês que eu faço lives, né Sexta e sábado a partir das 17 horas Bora conhecer agora a build, vamos lá galerinha Bom galera, eu tô utilizando o arco vício violento Ele tá com afinidade negativa ali Mas a nossa build tira essa negatividade daquela afinidadezinha ali E vai pra positivo Então o arco vício violento é o que eu tô utilizando Quando eu tô com ataque de dragão, o nosso ataque é de 444 A afinidade é menos de 5% Elemento dragão 230, o selo é alto É um arco que utiliza praticamente quase todos os revestimentos Só explosão que não A minha defesa é de 1.007 Zero fogo, 11 águas, 9 raio, 3 gelo e menos 7 dragão Melhorias que eu fiz nas terras guias Foi aumento de afinidade nível 2 Eu não deixei no máximo, né Falta ainda algumas coisas lá Ainda tem que fazer isso O amuleto que eu tô utilizando O amuleto de disparo é normais 2 Que aumenta ali o nosso ataque de disparo normal Acho bem bacana Temporal e afinidade é o que eu utilizo E o 7 é esse daqui, galerinha Duas partes da Nanamiel Gama e 3 partes da Safijiva Bom, duas partes da Nanamiel aqui Temos a habilidade aqui Meu elemento gradual que Aumenta o nosso ataque com Ataques contínuos, né Aumenta o nosso elemento, né Com ataques contínuos Então achei bem bacana Bem legal, né Eu sempre utilizo essas duas partes da Nanamiel Gama Aqui nas minhas builds aqui de arco, né E 3 partes da Safijiva, galerinha 3 partes da Safijiva Temos o selo da Safijiva Que dá um aumento a mais aí de elementos Estarta normais, né Afinidade com arma e punho, galerinha Então é bem bacana aí Então aquela afinidade negativa que temos ali Ela vai se tornar positiva aí É uma boa opção aí, né Pra quem tá querendo utilizar aí o arco do vice-violento Que é o arco que se farma no Fatalis, né Que ele já vem com afinidade negativa Utilizar partes aqui da Safijiva, cara É bem bacana, galerinha Então vamos lá É, no Elmo temos o quê? Surto de vigor Bem interessante Surto de vigor Deixar aqui numa build de arco, né Pela essa ferramenta tá vindo aqui Também é legalzinho É, o engaixo nível 4, nível 2 No peitoral da Safijiva Resistência a fragelo e reforço crítico O engaixo nível 4, nível 2 Aqui no avambraços da Safijiva É resistência a fragelo O engaixo nível 4, dois engaixos níveis 2 Aqui no cinturão da Safijiva Tempo de esquiva, nível 2 O engaixo nível 4, nível 1 E pra fechar as perneiras aqui Gama da Miele Constituição Que também não pode faltar no arco Tem que ter constituição Ataque de raia a gente não vai utilizar E o engaixo nível 4, galerinha Tá aqui o set Que eu tô utilizando nessa build aqui, né É, vamos agora passar para os adornos Bom, no arco eu tô utilizando aqui Uma joia de evasão e crítica Uma dragão aqui mais 4 No arco No capuz da Miele Tô utilizando joia de dragão também 4, uma joia de salto Miasma Não pode faltar contra o Valhazaki, galera Tem que ter miasma Senão você vai utilizar direto no Lafruta E não dá, não dá Sem joia de miasma Pra encarar o Valhazaki Não vai não, não rola não Pra mim não rola Então eu tenho que ter miasma no máximo É no peitoral uma joia atenuadora No avambraço vitalidade atenuadora Mais uma atenuadora aqui O arco magnífico É uma joia que eu pouco utilizo nos arcos, galera Então tá aí o arco magnífico, né Eu achei bem interessante utilizar o arco magnífico aqui Eu fui lá na área de teste Testar a build e tal Deu um dano bem bacana Lá na área de teste Com a joia arco magnífico aí Então tá bem legalzinho aí O arco aqui A joia arco magnífico aí Pra ficar Pra ajudar Então ela, o que que ela faz? Ela aumenta o nível máximo da carga de arco em mais um Então é bem bacana É bem bacana É vitalidade crítica aqui também No cinturão Pra fechar uma joia de miasma aqui E nas perneiras Especialista 4 Galera, deixa especialista aqui, né Pra ficar Pra ajudar ainda mais ali Né, na, na, na No set ali da Dessa figiva E Duas especialistas aqui no manto temporal Então ficou daquele jeito aqui, galerinha É, ataque de dragão nível 4, né Constituição 4 O reforço crítico também tá em 4 Exploração de fraqueza O reforço crítico tá em 3 Exploração de fraqueza também tá em 3, galera Quem dera se fosse 4, né É 3, é 3 Então tá Crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Surto de vigor 3 Tempo de esquiva nível 3 Que é bem bacana Resistência flúvio também 3 Reforço de vida É Eu deixei nível 2 Né, que já tá bem bacana Se eu pudesse Eu botaria nível Né, deixava ali Nível 3 também Mas tá em nível Nível 2 Que já é bem legal Ahn Temos também o que? Temos Disparo normais Que tá vindo ali do Do amuleto, né Tá no nível 2 Olha o crítico Tá, deixei em nível 2 ali Com essa especialista aqui E mais 2 aqui No manto, né Estação de esquiva nível 1 Persefermenta nível 1 E arco é mais energizado Que tá vindo aqui Né, do Da joia Arco magnífico Galerinha Então essa aqui é a build Galerinha É uma build aí Que eu fiz, né É Na realidade Foi uma dica, né Que me deram No canal, né Do Briel Acho que é Briel Briel Mariote Ele me deu uma dica E tal Por que que você não utiliza Também vai ficar bacana, né É Utilizar aí Partes aí Da safjiva Rapaz Parte da safjiva aí Que aumenta ainda mais O elemento e tal Afinidade, né E bota uma joia Também de Arco magnífico, né Pra ficar legal Aí eu resolvi, né É Resolvi, né Fazer Aí Pra ver como é que fica Até que ficou legal Ficou legal Né Ficou bacana aí É Eu resolvi utilizar Duas partes Da Nami L Eu gosto de utilizar Nami L, né Pelo fato que já vem O O O Surtos de vigor Constituição Isso ajuda bastante Né Isso ajuda bastante Então Deu aí Deu 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 um ataque aí Bem bacana Então vamos lá, galera E agora vamos partir Lá pra 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 Val Val, né Vamos pra Val Val E Vamos ver como é que a build vai sair Belezinha, galera Galera e tchau Vambora E vem comigo Encontra aqui Logo a nossa frente Eu vou tentar derrubar essa rocha Na Nele Aê, garoto Bora lá, galerinha Vambora Vamos lá Deixa eu tirar esses periquitos Aqui da minha frente Bom Bom, como vocês podem ver Galerinha Tô com 15% De afinidade Né Se eu guardar O arco Fico com menos 5 Então a Saf Giva é bom Por causa disso Nós ganhamos aí Uma afinidadezinha aí Positiva 15% De afinidade aí Positiva Bem bacana, né Galera Bem bacana aí Utilizar o arco Da dona Saf Vamos lá De casinha, galerinha Nunca fique longe Do Balhazaki Não fique longe dele Por sinal Essa baforada aí É fatal Isso aí não é mole Não Não é muito bom Ficar longe dele Não Fique aí Numa Média distância Pronto Caiu os dois Poxa Errou Média distância Estourou Bom Ficar aqui agora Né Nossa Ataque tá bom Galera Tá legal Nosso ataque Por ali Eu não vou Felizmente Felizmente ele Eu vou Arrasar Aqui Puxar ele Pra cá Outra Outro dano Elemental Que eu vou Arrasar Aqui Ele É fraco Galerinha É a fogo Viu Tomei aqui Não morri Que bom Eu quero que ele venha pra cá Porque ali tá difícil Ali eu não tenho como eu ir pra ali Eu queria que ele viesse pra cá Mas ele não vem Ainda mais o meu gato Que botou ali o nosso Quero que ele venha pra cá Mas não quer vir Acabou Agora sim Tá legal Tá bacaninha Tá bem bacana Tá dando Um dano bem Bem forte Bem bacana Come on pot Eu vou arrasar Que ele tá tentando Me afastar Vamos lá Olha só Pegar os rastros Que eu preciso Do rastro Val Mas a build Tá saindo legal Galera Tá esse saindo Bem bacana Tá bem bacana Tá com um ataque Bem bacana Mesmo Tchau Tchau sentiu ali e vamos colar nele porque eu não quero ficar longe dele não e de novo e sai dessa parte aqui e dessa área e pra cá vim pra cá eita val, venha logo meu filho vamos lá vamos lá Vamos lá. Tá bem bacana, bem bacana galera. Tá bem bacana build. Oh bafuzinho. Haja mega poção nesse bicho galera. Tem que ter muita mega poção aqui. Ele consome bastante mega poção. Ainda bem que eu tô com resistência flúvio. Senão eu tava na roça. Tem que usar nula fruta aqui, né mole não. Mas tá dando um belo dano. Gostei. Bem bacana. Correu. Bora. Bora atrás. Tá bem bacana build galerinha. Tá aí utilizando aí. Safjiva. Três partes e duas partes da Namiele. Bem interessante. Bem interessante. Tá bem bacana. Pegando os rastrinhos que eu preciso. Preciso aqui do Val. Eu esqueci de tacar ele na parte. Eita. Pegou ali. Bora. Pera aí. Pera aí. Opa. Dá pra tacar na parede. Ah, demorou muito, filho. Oxa. Eu quero atacar o negócio. Não vai. Ah, agora eu vou atacar. Vai. Vou ter que atacar. Vai. Vai pra parede, rapaz. Esses calanguinhos, eles atrapalham. Eles atrapalham. Eles atrapalham. Esses calanguinhos aqui. E aí. E aí. Oh, rabadinha. Pegou longe, rabadinha. Tomar um pote aqui antes que eu faleça. Tomar mais um pote. Pronto. Quebrou. Paralisou. Paralisou. Olha só. Eu tô esquecendo. Eu vou envenenar ele. Eu tinha que... E eu esqueci. Pelo menos dá pra envenenar. Paralisar. Acho que ele não vai paralisar mais, não. Pronto. Eu esqueci, ó. De poder. Revestimento de poder. Opa. Deixa eu tomar mais um pote. Dois potes. Eu acho que vai. Não vou voltar lá pegar pote, não. Eu esqueci de usar meus revestimentos, galera. Esses calangos, eles ficam na sua frente. É chato, hein? Isso, mata logo. Mata logo esse calango aqui pra não estar atrapalhando. Subiu? Bora. Esses calanguinhos, esses calanguinhos. Vou pegar mais uma pedra aqui. Eles entram na sua frente. E tá na caveirinha também. Ai, caveirou. Lá vem ela. Eu vou pegar ela e vou atacar na parede. Tome. 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 Vamos lá. Aê, galerinha. É bacana, galerinha. Bem bacana aí a build aí. A dica que eu recebi aí no canal. Um danozinho bem gostoso. Tá aí. Buildzinho aí. Upgradezinho, né? Utilizando partes aí da dona safada. Dona safigiva e duas namiele. Pra ficar bem bacana. Vocês podem também tirar namiele. Pode pôr outro sete, viu, galerinha? Pode pôr aí o do Alatrion, né? Ou até mesmo do Fatalis também. Eu preferi namiele, pois a namiele tem aí o surto de vigor. Isso ajuda bastante, né? Constituição e tal. Então, temos ali. Tá ali, ó. Bem bacaninha, né? A afinidade é menos 5%. Mas o arco em punho vai pra 15%. Tá aí. Showzinho, galerinha. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Mais uma buildzinha aí. Bem bacaninha. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí